Quem quiser depositar aqui no CSGO.net, deposita usando o cupom SORT, 40% de bônus. E lembrando que se você depositar usando o cupom SORT no CSGO.net, você participa de sorteios relâmpagos todos os dias. No caso, o dia que você depositar, você pode participar do sorteio relâmpago. Como hoje, é de uma Classic Knife Case Hardened. Na live de hoje, essa faca vale R$ 2.700. Quem depositou hoje, quem depositar durante a live, vai poder participar. E também, o sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de junho vai ser de uma Alpe Souvenir Hydra, com adesivo do Fallen dourado no Scope, mais 10 facas Doppler. Ou vai ser na mais ou menos R$ 50.000. CSGO.net, cupom SORT, 40% de bônus e você ainda pode participar dos sorteios, caso você queira. Fechou? Tudo bem, rapaziada. Tudo bem, rapaziada. GG! Vamos mais uma. Gu, se tu ganhar, eu te dou uma faca. Caralho. Caraca, eu dava vida, hein, mano. Mas não ganha nem se der a vida. Agora, viu, o cara em cima, o cara em cima, eu botou dele, ó. Agora que eu não ganha, mesmo. Tem o menos uma meta que eu deixei. Faz a recarregamento, mano. Ó. Tem o menos uma meta. Esse é o kit, tá só pra lembrar, não é pra desesperar. Ah, deu, Gu. Foi quase. Vamos mais um, mais um. Vamos mais um. Vamos, adiciona aí, pessoal. Adiciona aí, pessoal. Adiciona, adiciona. Verdade, né, velho? Não pode negar Jesus, velho. Não pode adicionar ele. Não pode adicionar Jesus. Não pode negar Jesus de jeito nenhum, mano. Maluco. Nossa, outro inferno. Caralho, Jesus e inferno é foda, mano. Graças a Deus. Deixa eu tirar o inferno daqui. Como que vai arrumar a infiltração comigo em casa, tá ligado? Nossa, vai ser mó B.O. Já tô até vendo. Pra caralho. Cego. Nossa, eu fiquei muito cego. Fora este T.O. Nossa, tem medo. Fora este L. No meio do mob. Eita, mandou logo duas. Daqui a pouco eu vou abrir as caixinhas do One, velho. Mano, esse competitivo eu vou jogar só de 12, velho. Sem medo, tá? Rato, 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 rato. Mas tem cabelo. Rato, 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 rato. Rato, 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 rato. Rato, 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 rato. 98, subiu o moscou, moscou, amarelo. Menos 40, real. Os dois, os dois, os dois. Boa, pegou um. Cuidado também. Tá cravando em tu, voltou em tu. Saiu correndo agora. Cravou. É do lado, como você sabe. Boa. Tem uma alpe, hein? Eu vou jogar de 12. Tem mais de um meio. Vou pegar toda uma de reto. Tem mais de um meio. Mais dois meio. Vou mangar uma. Tô atrasado. Embaixo, embaixo. Tá rato, rato. Putz. Mais Jesus. Boa, Jesus. Boa. Boa, Jesus. Demorou pra me ajudar. Mas jogou muito, jogou muito. Valeu, mano. É que tudo tem um momento certo na Terra. Sim, você sabe. Todos os momentos. Exatamente. Menos quando eu tô jogando naquele mapa do inferno, né? Eu aqui vai fazer slowdown. Eu tô aqui naquela. Vou pegar ele aqui. Tem, tem, sal. Tem. O, 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 o. Acho que eu tô saindo. O que é isso? Toma. Easy, porra. Tu é calvo ou, Jesus? Eu sou o quê? Calvo? Às vezes, mano. É, B pra cá. Tá lá no meio. Tá lá no meio. Tá lá no meio. Tá lá no meio. Como é, amigo? Aí, ó. Ai, velho. Quantas cancels que eu consigo fazer só de 12, cara? Eu tentei voltar atrás, aí, mano. Caverna, 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 caverna. Pega outra arma, pelo amor de Deus. Carvalho em tu. Não dá cara. Sanduíche. Sanduíche. Cuidado. Acho que o outro foi TP, mano. Ah, eu não. Só o dois, tá? Uh. CT, não. CT, CT, CT. Não sei o que é pior, família. Nossa, mano. Descansado, é? O cara não é diferente. Mano, o qual puto esses caras já estão comigo de 12, velho? Não, tá meando na calota. O cabelo entrou. Última da B. Nada aqui, mano. Pô, então, mano. Deve tá meia, deve tá meia, hein? Meu Deus do céu, baby. Calma, Jesus. Boa. Caralho, Jesus, me dá um TK, velho. Não, ele jogou uma HN, velho. De mim também, mano. Meu pé. Esse Jesus aí é falso. Nada a ver, mano. Nada a ver, mas vocês morreram. Não morreram. Certo. Tem B. É, fudeu, tá sozinho. Tem mais dois lá, velho. Tomou, tirou no pé. Quanto aí, baixo? Boa. Lixo. Tá vendo? Mesmo cego, Jesus, macho, velho. Ruxa o palhaço, ruxa o palhaço. Já tem saldo, CT. Top mid, top mid, top mid. Passou CT. Opa, beta, mano. Tá aqui. Dê do bom, gente. Default, default. Boa. Era o do meio, era o top mid. Deve tá com a verda. Boa. É isso, mano. O que esses caras devem tá puto com o saldo é brincadeira. Porra o Davi. Acho que o cara tava travando pra mim, tem giro. Tem a 3, velho. O que é a primeira? O que é que acontece isso, mano? Eu tenho uma calma. Não troca tiro. Posso jogar com arma de verdade, mano? Posso jogar na moral? Já casinha? Não, né? Tá na reia, tá, mano? Tem na da reia. Vai na cabecinha, vai na cabecinha. É... Juggle, juggle. Peguei esse sanduíche, peguei. Juggle, juggle, juggle. Cabecinha, cabecinha. Boa, cabecinha. Postas, velho. Caverda, caverda. O Jesus é muito bom de negueve, velho. Fala, tudo show. Nossa, tem um de 12. De 12 não, de alp. Mano, fazia isso de repente pra cair pra cair pra cair pra cair. Cara, não morre. 90. Peraí que eu matou isso. Deixa ele não cair. Boa. Tem mais um aí, Jesus. Jesus é maluco, velho. Por sério, Jesus? Por que que não tá plantando? Poxa, eu tava apertando o endo, eu tava plantando. Porra, eu. Porra, eu falei que tá com sono, caraca. Nossa, o maluco me bangou. Menos 73 no rato, um. Cabeça. Cai no bomb, cai no bomb, cai no bomb. Eu vou abrir caverna desse evento aí, vai. Liga, liga. Cabeça, pô, verdão. Vamos entrar. 40 do cara com a BP. Eu atirei o caseador. 41. O cara caiu lá. Com menos 79, mano. Matou ele. Mais 40. Mais 40. Ninguém te escutou, não. Mano, a gente não ganhou um round de TR. Ganhamos um round de TR, velho. Faz o teste, os caras tão vindo de fora. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai todo mundo do saca meio e vai um rato, tá ligado? E aí a gente pega todo mundo de costas, foda-se. Mas aí tu explanou, os caras tão vendo. Ô, Jesus, vai na frente lá, vai de faca na mão, faca na mão. Eles vão ver Jesus desarmado e eles vão atirado. Tá todo mundo morrendo pra terra. Vai, nas casas, mas eu vou estar misturando. Vai, não, vai, não. Cala, cala, cala. Vai, não. Cala a faca aí. Ai, então. Ainda cair, mano. Eu também. Mata a direita. Mata a direita. E tava só o rato aí, cara. Só virar, velho. Pra alguém aí. Já passou. Mata ele! Nossa, eu fui smoker ele. Ele tá... Tô, gente, bota. Vai! Ah, mas é isso aí. O One tá deitando, o outro tá lá. Você ajudava o rato, Saulo. Dá pra decurular aqui. Quer vir pra cá? Tu ouvido você apertar W e soltar o shift, velho. Fala a fidelidade pro cara. Não, velho. Na moral, era só pra trollar, velho. Era só pra zoar, velho. Não, o problema foi que todo mundo deu ao mesmo tempo. Não, 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 não. Eu dei o F1 ali pra zoar, pra deixar ele enxugar. Eu também. Eu achei que alguém não ia dar, velho. Nossa, velho. Agora a gente merece perder pra caralho, mano. É a minha. Nossa, uma janela aí, velho. Janela, mercado, comeu. Vé, L e close já. E o outro é da R, Spar. Tá de teco. Tá fazendo mercado, mercado. Boa. Bele. Será que eu não precisava do Jesus, velho? Coitado. Não, velho, coitado. Foi sacanagem pra caralho. Eu vou até dar uma skin pro Jesus, velho. O problema, sabe qual que foi? Foi que todo mundo deu ao mesmo tempo. Não, 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 não. Foi você, Wanya. Segura a bronca. Eu fui zumbos quando eu vou nadar, velho. Ainda bem que eu não me envolvo nisso aí, velho. Tu abriu a votação, velho. Você é fã piogo. Negativo, mano. Eu só coloquei pra tralar. Vocês contribuíram com isso, velho. Mas eu tenho que ser. Tá o jungle, tá o jungle de teco. Boa, pessoal. Vou, viado. Tô confiando. Bom, que que é no cover. Menos 42. Pô, acabou com o joelho do cara. É muito zico. Pera, cê viu? Esquece, esse cara não anda nunca mais. Foda que ficou muito mais leve sim, Jesus, mano. Muita pressão, velho. Eu fui sim. Foi o KL na última. 10 de vida, tá? Tem um L, tem. Claro, velho. Spike é um L, quase certeza. Tem, tem. Comissinha pro sanduíche, tá? 80 nele. Tá, ct. Já vou, já. Tá, já. Menos 30. Pera, comércio. Tocco. Vou ver sim. Boa. Cara, que maldade vocês fizeram. Não, eu vou dar o meu skin pro Jesus. Eu vou te chamar ele de novo, coitado. Ah, por isso que tu abriu votação e tal, né? Como assim? Mandei um presente como forma de desculpa pelo que fizeram com você. Desumano. Vocês não têm nenhum peso na consciência, não? Caralho, esse M4 que eu mandei pro Jesus vale 60... Ah, quase que eu vendo a M4 do Jesus. Ah, cara, eu mandei mais de 100 conto pro Jesus como pedido de desculpa, velho. Será que Jesus desculpa nós por 100 conto? Quem não desculpa é o Gaben, velho. O Gaben não desculpa, não. Ele taxa. Minimal é... Uhul! Duas caixas na Valve. Duas apenas. Uma neguete e uma carrega eixote. Chama no Brasil! Será que Jesus já aceitou minhas desculpas, velho? Tá desculpado. Pensei que era uma faquinha, mas tudo bem. Caralho! É fake, esse Jesus é fake! Jesus, você é fake! Já desfiz a amizade. Já desfiz. Já desfiz. Jesus é amor!